do Phil Bike Shop. E aí, Phil, o que você achou da máquina? E aí, maluco? Primeiramente, queria dizer que está sensacional o evento. Cara, ela ficou Tio Pato To Play. Tio Pato To Play é o seguinte, cara, quando a gente fala Tio Pato To Play é porque é tudo de bom. Ela é maravilhosa, uma bike veloz, uma bike muito ágil, de retomada, de retomada em subida, de velocidade, uma bike bem bacana, confortável. Achei a traseira dela mais confortável, né? Eu senti essa diferença. E ela é maravilhosa, tanto quanto a passada, a versão passada. Então, é uma biquinha que só tem a destacar pontos positivos nela. Bacana, top demais. Obrigado pelo feedback. E a galera, às vezes, que tem interesse na bike e tudo mais, está aí procurando. Vale muito a pena ouvir aí a opinião de quem rodou na bike. É que top, né? Valeu, Phil! Valeu, maluco! Tchau!